E aí pessoal, beleza? Bom que estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de exército solo, e galera é o seguinte, olha aqui, nossa senhora, olha a arma que eu estou usando, Ortos, o list também está de Ortos, nossa Ortos e F7 ainda, mas vamos lá, um documento que sai aqui jogando de Ortos, faz tempo que eu não uso essa arma, eu não tenho ela aqui por mais de um ano, nossa senhora, nem é forte né? E aí é forte, tá, mas eu acho que eu não vou conseguir peitar os caras não, mano, e a sala acho que é sem escopeta e sem sniper, mas eu acho que a sala não vai encher, mano, tá, é o Elite, você vê, eu matei ele, ele já veio me matar, Bora, bora, se for uma sala que só você está de Ortos, nossa senhora, você se sobressai demais, mas se for uma sala que está todo mundo de Ortos, fica, se torna um pouco difícil Olha isso, olha isso, mano, ainda bem que ele me matou porque eu estava acabando a bala, olha, o Elite saiu, mano, Carma aqui, velho, oxi, lag, Carma aqui é, negócio de outro, negócio de outro mundo, velho, até o Elite que tomam, mano, Ah, o cara está de M32 em diária, ai não, mano, sai pugento, nick do cara, pugento Início da rodada Ele jogou granada, por isso que eu tive que sair dali Ah, o Elite voltou, agora sim a sala está enchendo, hein, vambora Início da rodada Pegando fogo Ah, o cara não morre É, agora morreu, sentou na granada Início da rodada Ah, muita gente de Ortos, mano Eu nem me preocupo em jogar granada, mano, nem me preocupo Nossa, a sala tinha enchido, agora já saiu todo mundo de novo Tá, eu nem me preocupo em jogar granada, mano, nem me preocupo Se o pessoal entra, vê que está essa doideira, ele sai, hein É, eu não vou conseguir passar esse maninho ai não, mano Ah, mano, ele papou Cara, se tem uma coisa que eu não gosto, velho, que eu odeio do fundo da minha alma É ver esses caras de Femali e transparência total, mano, é muito feio, cara Vem até aquela impressão de que o cara está bugando alguma coisa, tá ligado, mesmo que ele não esteja Nossa, mano, é horrível, cara Nossa, mano, é horrível, cara Nossa, granada Ai, me lotou Ele estava de respawn ainda, ele estava brilhando Beleza, passamos, ó, passamos ele Nossa, mano, o cara está com... Ah, que arma é essa? O cara tem M32 com skin, velho, eu nunca vi Ah, ele vazou Ah, me lotou Ah, lotou mais um Nossa, velho Não enxerguei ninguém por causa do fogo Ah, ele quitou Ele relogou Ah, então... Acho que dá para a gente ganhar Nossa, olha, eu falo aqui como é feio João, oi Início da rodada Na verdade eu não sou o João, né Eu sou na conta do João O cara me lotou de novo É para relogar? Início da rodada Não vou nem matar, mano Não vou nem matar, mano É para relogar? Deixa eu ver se ele... Fala algo ali Ah, o Elite falou que não, então, beleza Tá vendo? Eu respeitei Início Essa é a sua original mesmo? É, original É, é um barrimar Não é um barrimar Ah, tá Entendi, ele perguntou da Orthos Na verdade esse cara Esse cara, ele não sabe que sou eu aqui Ele já foi do meu clã O nick dele era a Racine Ele não sabe que sou eu aqui Ele foi de um clã que eu tive Lá pra 2012, mais ou menos, faz muitos anos Pau Você não vai me matar com esse negócio com a M32 aí não, né É, ele vai Legal Nossa Ai, se mata junto, vai Vai, morre juntos Meu Deus, mano Bora, bora Eu quero me matar É o cara da G3 Você vê Vai, cadê É, o cara some, velho Também que o cara relogou, hein Senão a gente nunca ia ganhar isso aqui O tempo que tu faz que eu não mato ninguém Você vem aqui, ó Estão usando até ataque aéreo, velho Acabou Fechou então, pessoal, foi isso Hoje foi um videozinho aqui com a Hortus Espero que vocês tenham gostado Valeu a todos e até a próxima Seja com Deus Seja com Deus Tchau 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 Tchau